Olha eu aqui outra vez com Arquicaijus rapaz. Já deixa o like para fortalecer o canal, e inscreva-se se você quiser. A nossa base está ficando cada vez mais forte galera. Pessoal eu dei uma rodada no mapa daí eu achei um rodando vulcão, finalmente ele spawnou né. É hora de mandar o salve para vocês. Salve Jean Ricardo, salve User, salve Guilherme, salve Davi, salve Felipe Gabriel, salve User RJ, salve Raniel, salve Ascender, salve MG Gamer, salve User PV, salve Dudinha, salve Paulo Henrique, salve Godzilla Comedor de Universo, salve Treinador Scarlet, salve Pedro Arthur, salve Elaine, Feitosa, pronto. Vocês estão vendo esse Gojirã rosa aqui, eu domei ele em live. Foi muito legal a live. Ele não é tão forte igual o termo Gojirã. Chega de enrolação, e vamos lá. Para domar o Rodan, eu vou usar S-Red Godzilla Ark. Vamos nessa motra. Pessoal vocês já viram aquela primal Gaia gigante? Até agora ela não apareceu no mapa, eu vi alguns vídeos dela, é muito top mesmo. Vamos nessa rapaz. 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 É bem ali na frente. Olha ele ali. Para domar ele é bem simples. Só observem. Chega perto dele e dá a abaforada. Pronto está domado. Nessa hora eu tinha pensado que ele foi para baixo da terra. Mas ele estava lá em cima. Era o primeiro que ele foi para baixo. E aquele outro que ele foi para baixo da terra. Ele foi para baixo da terra. E aquele outro que ele foi para baixo da terra. Olha lá! Foi bem fácil de domar ele. Que top, hein? Caramba, quase 100 mil. Agora eu vou para ele. Venha, Godzilla. Vamos lá, garoto. Vamos lá. Eu tenho que ver os outros ataques dele também. É, o rasante bugou agora. Receba. Esse SCP é duro na queda, hein? Olha isso que audácia. Me atordoou. Vamos ver o que esse rodão pode fazer. Olha que legal. Olha que legal. Eu sei que ele tem um outro ataque bem top. É esse. Gostei, hein? Ele tem mais um ataque. Só falta o descobrir a tecla. Vai de F.S.C.P. Vamos lá na arena de batalha. Eu só preciso upar ele antes. Não tem mais. Estou chegando. Nossa, que bagunça cara. Eu tenho que derrotar todos. Vai ser meio complicado, mas vamos nessa. É só eu fazer os ataques especiais. Eu tenho que derrotar todos. O ruim é que demora demais para fazer os ataques. O ruim é que demora demais para fazer os ataques. É complicado. Me travaram de novo. Nossa, aí vocês estão apelando. Mas eu não vou recuar. Venha todos de uma vez. Receba rapaz. Vocês vão tudo de F. Só falta você. Esse ataque tira bastante HP. Era para o par mais, hein? O Rodin está evoluindo ainda mais. Era esse ataque, rapaz. Muito top, mano. Me desculpem, Modra. Mas eu vou ter que killar você. É, aquele ataque deve ter um tempo para fazer isso. Eu vou ter que killar você. O que é isso? Vocês são muito tanque em Mothra. Receba essa. Elas tankaram meu deus em. Já veio mais mecha. Está difícil de derrotar essas Mothra. Já foi, né? Já veio mais mecha em Mothra. Boa, garoto. Ah, já sei quem está me travando. É o letterback. Aqui. 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 Segura essa então. Já foi de F rapaz. Não fuja não mútuo. Quase 200 mil no rasante. Receba essa explosão. Aqui. 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 Olha só tem um SCP boss aqui. Creio que você vai me dar bastante XP, né? De novo esse tanto de Titã. Eu vou acelerar um pouco aqui. 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 Com esse truque aqui dá muito mais dano nele. Eu vou acelerar um pouco aqui. Esse é o seu fim rapaz. O Rodan está testado e aprovado garoto. Gostei muito dele, hein? Esse é o dano máximo de... Muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal. Muito top! Muito obrigado a todos vocês por ter assistido até aqui galera. Falou pessoal até o próximo vídeo.